O Silverson Ultramix é ideal para uma ampla gama de aplicações de mistura, especialmente dispersão e hidratação de pós como gomas e espessantes. A cabeça de mistura de pequeno diâmetro é adequada para uso em tanques com aberturas estreitas e oferece excelente movimento interno, mesmo ao processar misturas com alta viscosidade. É assim que funciona. Conforme o misturador gira em alta velocidade, as ranhuras na parte externa da cabeça de mistura dinâmica do Ultramix projetam o produto circundante para fora com grande força, criando uma área de baixa pressão dentro da cabeça. Isso atrai materiais da parte superior e inferior do tanque para a cabeça. A força centrífuga projeta os materiais para fora, sujeitando-os a uma ação de cisalhamento à medida que passam pelas fendas radiais na cabeça e são projetados de volta para o tanque em alta velocidade. O efeito de bombeamento dos sulcos e a ação de cisalhamento das ranhuras radiais garantem uma mistura rápida e desenvolvem um padrão de fluxo vigoroso em todo o tanque.